Comic Sans não é uma fonte ruim Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Leonardo de Oliveira, bem-vindo ao Mimimídias Guardem suas pedras de volta no bolso e me escutem Você já deve ter ouvido falar que a Comic Sans é a pior fonte de todos os tempos Estigmatizada há décadas, o ódio a essa tipografia não passa de um grande mal-entendido Antes de mais nada, o que são fontes? Bom, uma palavra nunca tá nua, ela sempre tá vestida de algo Para carregar seus significados, as letras que conformam as palavras têm que ser desenhadas de alguma forma E é justamente essa forma de desenho que dá nome ao que chamamos de fonte Ou, de forma mais correta, chamamos de famílias tipográficas Fonte é aquele estilo de escrita que você escolhe ali no topo do seu documento do Word Que você vê nos anúncios, marcas, notícias e livros mundo afora As fontes são parte desses aspectos semi-perceptíveis da vida Que são tão ubicos que nos cercam de todos os lados 24 horas por dia Só hoje, ou pelo menos nesse vídeo, você já deve ter vindo pelo menos algumas dezenas de famílias tipográficas Por exemplo, aqui nos livros aqui atrás As fontes agregam significado à mensagem Escrever cachorro de diferentes formas pode invocar diferentes emoções frente à palavra Desde inocência até seriedade Assim sendo, cada fonte tem seu propósito Cada roupa tem sua ocasião e impacto Assim como você veste um terno ou um vestido bacanão pra ir numa festa de gala Usa camiseta pra ficar em casa, roupa de banho pra ir no clube Ou um casual formal pra ir ao trabalho As palavras devem usar diferentes roupas em diferentes ocasiões Então nesse sentido, usar a Comic Sans pra um artigo acadêmico é o equivalente daquele sonho que você tá pelado na escola? Eu acho que é um ótimo paralelo É exatamente isso E o pior, você não sabe que tá pelado Porque normalmente é isso A pessoa não faz ideia de usar a Comic Sans nessas situações Não é legal O Gabriel Inácio tá falando que é interessante como detalhes, como a espessura, o peso da fonte Muda o sentimento que a gente tem na hora de ler Totalmente Você pensa naqueles textos góticos Aí são todos pesados e tal Lá da época medieval Então o Evoca é isso mesmo, um peso, quase uma tristeza, um drama Enquanto uma coisa mais leve, às vezes vai ser moderno e novo E no outro lado do espectro tem o Ryunasuke aqui falando que tem uma galera da MSN que usava o emoticon pra cada letra também Nossa, tinha mesmo Vocês lembram disso? Que a gente podia colocar o atalho que a gente queria pro emoticon E aí muita gente colocava, tipo, A era um que piscava, B era outro Roupas ou fontes com serifa evocam, por exemplo, seriedade Sendo utilizadas ao longo de livros e jornais que querem evocar uma maior formalidade e estrutura Roupas ou fontes sem serifa já costumam ser mais modernas e despojadas Estando em revistas e em boa parte das peças publicitárias que vemos por aí Fontes de display ou script, por outro lado, já tem uma pega mais espalhafatosa e marcante Muitas vezes utilizadas também para anúncios e marcas Assim como, finalmente, existem as fontes handwritten Que podem tomar diferentes formatos, sendo um deles a Comic Sans E é aí que mora o mal entendido A história de criação da Comic Sans é particularmente interessante Em seu site, Vincent Conner, o designer responsável Faz um relato do processo que o levou ao projeto da fonte Implementação no sistema do Windows, bem como toda a sua popularização Ao ver Microsoft Bob, um programa com interface lúdica com o cão falante No qual era empregada a tradicionalíssima Times New Roman para os balões de fala O designer ficou incomodado A Times é uma fonte séria demais, muito própria de matérias de jornais E simplesmente ridícula para balões de fala de quadrinhos A partir do mau emprego dessa família tipográfica Vincent decidiu começar a criação da Comic Sans Tomando por inspiração quadrinhos da Marvel, da DC e em particular Watchmen A tipografia foi aos poucos tomando forma Sendo finalmente apresentada aos desenvolvedores responsáveis pelo programa do cachorrinho falante No final das contas, de nada adiantou O programa já estava concluído e por razões técnicas a fonte não pôde ser incorporada ao projeto Com o tempo, a fonte foi caminhando de mão em mão dentro da Microsoft Culminando em sua definição como uma das fontes padrões dos browsers E dos demais softwares da empresa em uma nova versão do Windows 95 Como ela era uma fonte padrão do Microsoft Word A fonte começou a ser apropriada pelos usuários Sendo empregada das formas mais diversas possíveis Imagina você, que queria escrever um texto que não era lá tão sério assim Você queria uma fonte diferente, mais tranquila, despojada Aí você podia escolher entre a Times New Roman A Arial A Courier A bizarra Wing Jeans Ou, finalmente, a Comic Sans Que era muito mais legal O problema disso é que a fonte começou a ser utilizada sem muito discernimento De forma que as pessoas começaram a utilizar em avisos formais do trabalho Mensagens sérias e até mesmo obituários Alguns casos notáveis que Vincent cita da utilização da Comic Sans São a aplicação da Comic Sans na apresentação da descoberta do bóson de Higgs pelo CERN Ou, ainda, em um álbum comemorativo do Vaticano na época do Bento XVI Em seis línguas diferentes É o cúmulo da falta de noção, né? Ou, no Vaticano tem uma... Tipo um banner, assim Aí tudo escrito em papiros Que é outra fonte terrível Assim, é genial Isso tudo causa um conflito simbólico na nossa cabeça Que gera mensagens dissonantes Onde uma letra cômica e bonitinha É usada para mensagens sérias e complexas O que não tem nada a ver com o seu propósito inicial É como se você fosse um casamento ou entrevista de emprego De chinelo e camiseta Você pode até ir Mas vai atrair o pior tipo de atenção possível Além de ter muita dificuldade para ser levada a sério É muito engraçado notar como que a Comic Sans foi projetada A partir da percepção do mau uso de uma outra fonte E hoje, ironicamente, o contrário se mostra a verdade Sendo a Comic Sans amplamente utilizada fora do seu propósito e contexto Dando origem a essas aberrações todas Rafael FM já estava falando há um tempo do Undertale E fica o shout-out aí porque... Não, é não E aí é uma coisa de reapropriação de fontes que são consideradas, né, tipo assim Coisas significam Aí você usa o significado delas para falar o que você quer falar Aí o Undertale não seria o Undertale com outra fonte, né Com outra parra de fontes É, exatamente Quem nunca jogou o Undertale, inclusive O trabalho que eles fazem Entre construção de personagem e tipografia É um negócio muito louco Muito massa Com todo esse estigma tendo sido imposto Fica difícil a utilização da Comic Sans Mesmo sendo que ela, por si só, não se trata de uma fonte inerentemente ruim Hoje, mesmo se você utilizá-la para sua aplicação devida Como em quadrinhos ou textos cômicos Você será criticado e apedrejado por todos à sua volta Não tem jeito O estrago tá feito e a Comic Sans não é mais bem vista Não dá mais pra usar A galera estragou ela O melhor é deixar o passado pra trás e buscar novas alternativas Pra isso, proponho duas soluções A primeira delas é a Comic New Ou Neue, se você quiser falar em alemão A gente entende que a Comic Sans até tem alguns problemas inerentes de design Bom, tudo isso é muito bem solucionado na fonte Comic New Projetada por Craig Rosisk e lançada em 2014 Essa tipografia implementa todas as características interessantes da Comic Sans Deixando suas deformidades e espaçamentos estranhos de lado É a mesma fonte, mas mais moderna e mais interessante Inclusive, se a sua versão a Comic Sans for realmente enorme O site que hospeda a Comic New oferece um plugin pro seu browser Substituir todas as aplicações da fonte antiga pela sua nova iteração Enfim, vale a pena baixar essa família tipográfica Ela é gratuita e bem projetada Ou ainda, como segunda solução Você pode utilizar outras fontes handwritten com características similares Dentre elas, algumas mais utilizadas são a Markerfelt A Comic Relief E a Cartoonist Hand Tipo, voltando pra metáfora da roupa Se aquela sua bermuda enorme não funciona mais Isso não te impede de utilizar outros tipos de shorts Desde que use shorts em momentos mais oportunos Então muita atenção antes de usar essas fontes brincalhonas no seu trabalho Na sua assinatura de e-mail Ou na sua apresentação científica Prefira sua aplicação na festa do seu sobrinho Ou no aniversário do seu cachorro Agora, se você ficou aflito sem saber como escolher fontes Sem passar vergonha Aqui vão algumas dicas Se o que você tá falando é importante Então também é bom dar a devida importância à roupa que sua fala vai estar vestindo no momento de entrega ao interlocutor Há quem ache que tipografia é irrelevante Mas toda camada de impacto e simbólico Tente ser levada em consideração no momento de construção de uma mensagem efetiva e impactante Não tô falando que a palavra cachorro tem que latir a banal rabo É justamente o contrário Imagina se todo o texto, todas as palavras Performassem o significado deles Isso é coisa de um conto do Borges, né? Tipo assim Isso é coisa do MSN, né? É como isso Os emojis Exatamente, como falar com emojis, né? É isso Tudo bem a palavra ser assim em desenhos infantis Mas que na receita que o veterinário escreve pro seu cachorro A palavra tenha um peso que seja adequado e coerente com o que se deseja comunicar Que o estilo tipográfico de suas palavras se destaque ou desapareça na sua mensagem Mas que não carregue um significado indesejado consigo Só porque você não tirou tempo pra poder decidir qual tipografia você utilizaria naquela situação Pense nas características abstratas do seu texto Por exemplo, se ele for sério, moderno, jovem ou lúdico Pense em fontes que tenham características compatíveis com o simbólico levantado É claro, não se esqueça que a tipografia ainda deve respeitar a sua função Seria insuportável ler um livro de 200 páginas sobre cachorros Em que todas as palavras fossem desenhadas em forma de um cãozinho Ao invés disso, nesse caso poderia ser utilizada uma tipografia para livro Mas que seja também leve e casual Talvez uma boa tipografia sem serife, sem muito peso, sei lá Enfim, como diria Robert Bringerst Palavras bem escolhidas merecem letras bem escolhidas Bom, vou admitir que enquanto designer Eu não utilizo a Comic Sans justamente pelo estigma Mas paciência é a vida que segue E você, já utilizou a Comic Sans e foi cruelmente retaliado por isso? Em quanta situação absurda você já viu alguém utilizando a Comic Sans? Deixe nos comentários E, pra terminar, eu queria agradecer nossos apanhadores maravilhosos do Catarse Esse vídeo só é possível graças a você e, é claro, a todo mundo que assiste e espalha nossos vídeos pela rede Um grande abraço e até logo Obrigado 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 Obrigado